Bom gente, boa tarde a todos vocês, é 1 hora e 38 minutos, sábado 27 de setembro de 2024 Pra quem tá chegando agora pra Missa do Vaqueiro, já tive presente aí em Valditele Já tive presente no Parque Estadual João Câncio, na Missa do Vaqueiro, na TVWS Estou aqui em Serrita agora, dando uma filmada aqui na PIA 507, gente O palco já tá pronto aí, já estão aprontando o palco, montado aí pra domingo, festa Vi falar aí, vai ter peça no Feneze também hoje, né, duas bandas aí com mais som, paridão Então tá aí o palco já, aqui, próximo ao posto, Padre Insista, Luizinho, Sampaio aí Aqui na PIA 507, palco montado, ele tá virado pra essa frente pra lá, gente, do palco E aqui, quem quiser vir agora, dar uma passadinha, a gente vai chegando de fora, dar uma passada na Musearte Dá uma olhada aqui também, está aberto sobre a cultura dos vaqueiros, né, o gibão, perneira, guarda-peito Então você pode vir e visitar aqui também As fotos Beleza, sinternauta? TVWS aí Filmando pra você, mostrando as festividades, toda a programação aqui da Missa do Vaqueiro, Sítio Live E seja bem-vindo à capital do Vaqueiro, essa é a TVWS, desejo a todos vocês que vêm de fora pra Serrita, Pernambuco Beleza, gente? Um abração aí pra quem estiver acompanhando a TVWS aí, como eu já falei, novamente, um abração pra você aí Tadeu, Quezado, de Jardim Ceará Eduardo Oliveira, de Turismo também, do Recife, um abração pra todos vocês Aí em Recife E demais pessoas que acompanham a TVWS, que dá um pulo aí também no YouTube, no Instagram E Facebook, só dando uma passadinha rápido, gente Que amanhã tem mais coisa aí pra divulgar pra vocês Mostrando todo o artesanato, né, pessoal, pra vocês É isso aí, pessoal Então, vou ficando por aqui Um boa tarde a todos vocês E bye-bye Quem faz a festa somos nós É o povão serritense Pessoal de fora Simbora, tchê-tchê-tchê Chama Fui